Escreveu? Sim. B menor ou Si menor? F sustenido ou F sustenido? G ou Sol? D ou Ré? A ou Lá? É isso? É. O que você vai fazer com esse material? É fazer um exercício com 5 acordes. É assim. E aí dá pra fazer umas musiquinhas em cima desses acordes? Sim. Dá até pra cantar alguma coisa? Sim. Mas eu não vou cantar. Eu também não. Cantem vocês que estão assistindo. Big Unger. Big Unger.